Primeira vez aqui em Maragogi? É a primeira vez aqui. Seja bem vinda. Muito obrigada. Bom, dessa vez eu estou em Maragogi, no litoral de Alagoas. Tenho muita coisa para contar para vocês. Olha que lugar interessante de parar quando você fizer o passeio de buggy. No encontro do rio com o mar. Dá uma olhada. Vou andando um pouquinho de Maragogi de carro para chegar nesse lugar maravilhoso. Que é a divisa do estado de Pernambuco com o estado de Alagoas. Dá uma olhada nisso aqui. Agora eu vou mostrar uma coisa que vocês tem que conhecer quando vierem para Maragogi. Olha só. O bolo de goma da tia Marlene. Eu vou entrar aqui na casa dela e vocês vão ver tudo. Dá uma olhada. E quando você estiver aqui em Maragogi e quiser fazer uma coisa diferente. Fazer, levar umas lembrancinhas, fazer umas compras. Vem aqui ó. Na vitrine do artesão. Eu vou te mostrar as peças que as mulheres de um assentamento rural fazem com fibra de coco, casca de coco. São lindas. Você acaba levando a sua lembrancinha e ainda ajuda o pessoal que mora aqui nas comunidades. Em returns! Peraíba, tramaça. Tauro. Tauro. Um contenido. Muito obrigado. Tchau. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri